Meu nome é Pino Rossi, sou o chefe de cozinha aqui no restaurante Fornace, em italiano Fornatti, antigo fornalha, e nós vamos executar hoje uma receita muito legal, chamada Saltimbocca alla Romana. É feito com escalopes de vitela, presunto cru tipo parma, refogado no vinho licoroso tipo marsala. Para acompanhar esse prato, nós vamos fazer um risoto bem simples, de parmesão, aromatizado com raspas de limão. Então vamos aos ingredientes e ao preparo do prato. Ingredientes para a carne. Calopes de vitela, fatias de presunto cru tipo parma, folhas desidratadas de sálvia, vinho licoroso, pimenta do reino moída na hora, farinha de trigo. Ingredientes para o risoto. 200 gramas de arroz italiano tipo arbóreo, mais ou menos 100 gramas de parmesão ralado, raspas de limão, cubo de caldo de frango, sal a gosto, azeite de oliva. Então vamos à execução do prato. Pegamos os escalopes, os bifinhos de vitela. Aí nós temperamos com sal. Pimenta do reino. Agora colocamos algumas folhinhas de salvia seca espalhadas na carne. Um pouquinho, porque essa erva tem que usá-la com parcimônia, que ela é um pouquinho forte. Aí as fatias de presunto cru, nós vamos colocar duas em cada bife. Pimenta do reino. Ok? Vamos aí nisso então ao preparo do nosso risoto. Risoto de parmesão. Acendemos o fogo. Apenas para cobrir o fundo de azeite de oliva. Nesse momento colocamos o arroz. Deixamos ele dar uma ligeira tostada. Então, essa pequena tostada vai deixar ele um pouquinho mais soltinho. Mas soltinho igual o nosso arroz não fica, tá? O arroz italiano tem essa característica e é assim que fica bom. Vamos colocar agora o caldo. A gente corta ele em pedacinhos pequenos para poder desmanchar melhor. Tá vendo? Agora é só deixar cozinhar, né? Até o arroz ficar macio. Enquanto isso, nós vamos dar oportunidade ao preparo do nosso salte-moca. Azeite, azeite de oliva, suficiente para cobrir o fundo. É importante colocar os nossos escalopes com o presunto cru virado para baixo no princípio, tá? Então nós espalhamos na frigideira. Azeite, azeite de oliva, suficiente para cobrir o fundo. O escalope, né? Na verdade, o nosso salte-moca, mais ou menos 10 minutos ou 15. Mas também você tem que observar o vinho, porque o vinho, ele precisa ficar cremoso. Ele vai ficar mais denso, né? Se vocês olharem aqui, ele ainda está líquido. Ele vai estar bom quando ele ficar um pouquinho mais cremoso. Ou seja, ele vai reduzir. Reduzir em quantidade e adquirir uma certa cremosidade por causa do trigo que nós empanamos os escalopes. Estão vendo? Mais alguns minutinhos e esse aqui vai estar pronto. Então o nosso salte-moca, se vocês repararem, o caldo já está ficando cremoso. Está vendo? Aí, esse é o ponto ideal, né? Nós já finalizamos isso aqui. Nesse ponto, nós colocamos o parmesão. Estão vendo? É uma quantidade, assim, menos de 100 gramas, para dar uma cremosidade a mais no nosso risoto. Tá? Se vocês repararem, ó, vou colocar um pouquinho mais, ele vai adquirindo mais cremosidade. Vai ser um ótimo acompanhamento para o nosso salte-moca. Já derreteu o nosso parmesão. Aí, nesse ponto, eu desligo e deixo o risoto descansar por alguns minutos. Dois ou três minutos é suficiente. Então, vamos começar com a montagem do prato. Agora, nessa carne aqui, ó, o escalope, nós vamos tirar os palitinhos, né? Então, vamos montar o nosso prato. Primeiro, colocamos o risoto num canto. Essa posição que nós fizemos dá mais ou menos pra duas pessoas. Tá pronto o nosso salte-moca romano, acompanhado com um risoto de parmesão aromatizado com limão, né? Fácil de fazer, muito gostoso, um prato típico de Roma. Eu acho que vocês vão gostar. Obrigado! Legenda por Sônia Ruberti